Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem flocão e banana. Faça esse café da manhã sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite. É uma receitinha muito fácil, muito deliciosa. Além do café da manhã, também é uma ótima opção para o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha bem mais saudável, não é isso, mãe? É uma receitinha de frigideira, pronta em 10 minutos, em menos de 10 minutos, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, duas bananas, um copo de... Seis colheres, aliás, são seis colheres de flocão, 150 ml de água, quatro colheres de açúcar e uma colher de fermento. Apenas isso! Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, o primeiro passo a gente vai pegar uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Seis colheres de flocão. Isso mesmo, pessoal! O primeiro passo a gente vai hidratar o flocão, como vocês estão vendo. Aqui a gente vai colocar água. 150 ml de água. Explica que flocão é esse, Sarinha? Esse flocão é o famoso flocão de fazer o cuscuz. Isso mesmo, pessoal! A gente vai deixar ele hidratando aqui um pouco. Vamos reservar pra cá. Agora a gente vai pegar a frigideira. Nessa frigideira a gente já untou, como vocês estão vendo, ela tá untada. Agora a gente vai colocar açúcar. Quatro colheres de açúcar. Acho que aqui só vai três ou quatro, depende do tamanho da frigideira, tá, pessoal? Três ou quatro colheres de açúcar. Aqui a gente usou praticamente só três. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um prato. Vamos pegar uma banana. Deixa eu reservar pra cá. Pegar essa banana aqui. E a gente vai colocar essa banana aqui, ó. E vamos fazer isso, pessoal. Vamos cortar ela em rodelinhas, como vocês estão vendo. Porque a gente vai cobrir todo o fundo da frigideira com essas rodelinhas de banana. Do jeito que tá aqui, ó. A gente agora vai pegar essa banana. Vamos ficar aqui colocando toda ela. E já já a gente volta. Então, pessoal. Voltando, a gente já colocou a banana aqui no fundo da frigideira. Agora a gente vai reservar. Agora a gente pegou um prato. E a gente vai pegar a segunda banana. Porque essa receitinha vai duas bananas, né, Sarinha? Sim! Banana bem madurinha. Eu não jogue suas bananas madurinhas fora. Faça receitinha saudável. Com poucos ingredientes. A gente tá tirando a casca da banana. E aqui a gente vai fazer isso. Vai amassar. Ela tá bem madurinha. Pronto. Agora a gente vai reservar pra cá. Agora a gente vai pegar uma vasilha. E aqui a gente vai começar quebrando o que, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Então, pessoal. Agora a gente vai pegar o fuê e vai bater esse ovo. Bem rapidinho. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar aquele flocão que a gente tinha reservado. Já tá hidratado. Agora a gente vai colocar aqui, pessoal. Todo o flocão. A banana, que a gente tinha também batido agora há pouco. E aqui com o fuê a gente vai fazer isso. Vai misturar. Bem misturadinho esses ingredientes. Também a gente vai colocar açúcar. É opcional, tá, pessoal? Se você não quiser colocar... Vamos colocar uma colher bem cheia só, porque a banana já vai adoçar. Isso. Aí aqui a gente mistura mais um pouco. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Misturar até desmanchar esses gruminhos. Pronto. Tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai pegar a frigideira. Que já está aqui. A gente pegou a frigideira que a gente untou. Porvilhou açúcar. Colocou os pedacinhos de banana. Agora a gente vai colocar toda essa receitinha nessa frigideira. O que a gente vai fazer? A gente vai levar pra boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal. Depois de 10 minutinhos. Eu já virei de um lado pro outro. O que foi que eu fiz? Eu deixei o fogo bem baixinho. Tá, pessoal? Fique de olho. Depois fica pronto bem rapidinho. Aí você pega uma espátula. Quando você ver que já está bem consistente. Você vira de uma frigideira pra outra. A minha eu já virei. Então agora a gente vai colocar no prato. Para mostrar o resultado final. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal. Voltando. A gente acabou de colocar nesse prato. Olha como ficou. E aí? Estão servidos com um cafezinho quente. Pessoal. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento. Que a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês. Enquanto eu tiro aqui. Eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. Olha como ficou, meus amores. E aí? Está lindo, pessoal. E agora chegou o melhor momento. Que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Que delícia, pessoal. Está muito delicioso. Ficou bem macio. Umedecido com aquele sabor de banana. Com caramelo de açúcar. Nossa. Está muito delicioso. Com certeza vocês vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Quando estiver chegando esse vídeo. Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.